Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo que estou preparando para vocês com todo o meu carinho. Hoje quero mostrar para vocês o passo a passo para fazer esta saia. Vamos fazer no vídeo uma amostra e vou passar as medidas para fazer esta sainha de bebê recém-nascido. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer essa saia eu vou usar lã de bebê Amor e Baby da Círculo. A cor é o 0833. São dois novelos de 40 gramas cada. Eu usei cerca de um novelo e meio para poder fazer esse tamanho. Eu vou fazer uma amostra com 11 pontos. Aqui eu tenho 11 pontos na agulha. Vocês devem fazer uma quantidade ímpar de pontos. Nessa saia foram 99 pontos para uma saia de recém-nascido. A cada ponto que vocês colocarem aqui em cima vai aumentar muito aqui em baixo. Então vocês tem que aumentar para poder fazer tamanhos maiores a medida de acordo com a cintura. Essa cintura aqui de recém-nascido. 17,5 dobrada ou seja 35 centímetros com os 99 pontos. Eu usei para fazer essa saia e estou usando para fazer essa amostra agulha reta de tricô número 3,5. Eu super recomendo a vocês usar agulha de tricô circular número 3,5. Como eu não tenho a agulha circular número 3,5 eu vou fazer com a agulha reta. Fica um pouco difícil porque vai aumentar demais os pontos na agulha quando você usa 99 pontos. Esses pontos vão triplicar. Nós vamos ter cerca de 300 pontos na agulha quando estivermos tecendo a sainha. Vamos iniciar. Se vocês forem fazer direto na saia, nessa saia recém-nascido, então teremos 99 pontos na agulha. Se forem fazer essa amostra de saia como eu estou mostrando nesse vídeo, eu tenho então 11 pontos. Vou iniciar fazendo seis carreiras para um cos em ponto barra, um tricô e um meia. Vou fazer um ponto de borda no início e no final. Todo o primeiro ponto de todas as carreiras da saia, eu vou pular de uma agulha para outra sem fazer. E todo o último ponto, seja no direito ou no avesso, eu vou fazer em ponto meia. Esse primeiro ponto, eu vou pular sem fazer. Vou fazer um ponto tricô e um ponto meia até o final da carreira. Nessa amostra 11 pontos, na saia 99 pontos, é a mesma coisa. Aqui com os números ímpar, vai terminar com o meu ponto em meia. O lado avesso, eu também vou pular o primeiro ponto sem fazer. Eu vejo aqui na agulha um ponto meia. Então, eu vou começar com um meia e um tricô, para acompanhar os pontos e fazer o ponto barra. Vou fazer então, um meia e um tricô, por todos os pontos da carreira, os últimos dois pontos em ponto meia. Eu vou fazer, iguais essas duas que eu fiz, seis carreiras no total. Quando eu for fazer a sétima, eu volto para mostrar para vocês. Aqui eu tenho as seis carreiras em ponto barra. Estou do lado direito do trabalho. Vou pular o primeiro ponto sem fazer. E vou fazer essa carreira em passa-fitas. Nós vamos pegar, dois pontos juntos em ponto tricô. E fazer uma laçada. Nós vamos repetir, dois pontos juntos. E uma laçada. Até o final da carreira. Dois pontos juntos. E uma laçada. Dois pontos juntos. E uma laçada. Os dois últimos pontos, vão ser em ponto meia. Não tem problema, eu estar fazendo só uma amostra. No trabalho de vocês, vocês também vão seguir essa mesma receita. Primeiro ponto para o lado. Depois, dois pontos juntos em tricô e uma laçada. Repetindo, dois pontos juntos e uma laçada. Até o final da carreira. E terminar com os dois pontos em meia. Vou continuar fazendo o ponto barra, um tricô e um meia. Esse aqui é o avesso. Então, eu pulo primeiro, faço um meia e um tricô. Termino com os dois últimos em meia. Vou fazer cinco carreiras para completar o cos. Ainda em ponto barra. Nós vamos nesse momento, contar os pontos que temos na agulha. Para ver se temos a mesma quantidade que começamos. Os 99 pontos. É importante nós termos um número ímpar de pontos. Daqui para frente. Vou fazer então, mais essas cinco carreiras em ponto barra. E voltar para que a gente comece a fazer o corpo da saia. Até aqui fizemos o cos da saia. Vou iniciar então, o corpo. Vamos continuar pulando o primeiro ponto sem fazer. E nessa carreira, vou fazer um ponto em meia. Uma laçada. Um ponto meia. Uma laçada. Vamos repetir. Um ponto meia e uma laçada. Até o final. Um meia e uma laçada. Um ponto meia. Uma laçada. Um ponto em meia. Uma laçada. Um meia, laçada. Um meia, laçada. Últimos dois pontos da carreira. Em ponto meia. Assim vai ser quando tivermos os 99 pontos na agulha também. Vamos repetir. Um meia e uma laçada. Até sobrarem os dois últimos pontos que vamos fazer em ponto meia. Segunda carreira do corpo da saia. E todas as carreiras do avesso. Todas, sem exceção, são em pontos tricô. E o último ponto em ponto meia. Pulamos o primeiro. Vou fazer todos os pontos que tenho na agulha em tricô. Inclusive, as laçadas. E o último ponto em ponto meia. Nós tínhamos 11 pontos na agulha. Após essa última carreira do direito, nós estamos com 19 pontos na agulha. Terceira carreira do corpo. Nós vamos pular o primeiro ponto sem fazer. E todos os pontos que tenho aqui na agulha, em ponto meia. Do primeiro ao último ponto em ponto meia. Quarta carreira é o avesso. Todos os pontos em tricô. O último ponto em ponto meia. Daqui pra frente, eu não mais vou mencionar quando estiver fazendo o lado avesso. Só vou falar as carreiras número ímpar. Que são o lado direito. Quinta carreira. Pulamos o primeiro ponto sem fazer. Vou fazer dois pontos em meia. Uma laçada. Um ponto meia. Uma nova laçada. E vou repetir com todos os pontos que tenho aqui no centro. Três pontos em meia. Uma laçada. Um ponto meia. Uma nova laçada. E vou iniciar novamente. Três pontos em meia. Três pontos em meia. Uma laçada. Um ponto meia. Uma nova laçada. E inicio novamente. Três pontos em meia. Três pontos em meia. Uma laçada. Um ponto meia. Uma nova laçada. Três pontos em meia. Três pontos em meia. Três pontos em meia. Três pontos em meia. Abraão. Vou terminar a, trás. Três pontos em meia. Estole ourselves curso tonight. Três pontos agora. Três pontos em meia, a Saint- damned같ained em meia. Sétima carreira, eu pulo o primeiro ponto e todos os pontos da agulha, nós vamos fazer em ponto meia. Vamos fazer agora a nona carreira, vou pular o primeiro ponto sem fazer. Esse próximo ponto da agulha, eu vou passar para a minha agulha direita e virar o ponto e fazer dois pontos juntos em meia, pegando aqui por trás do ponto. Passo a agulha aqui por dentro, passo ela para trás e faço um ponto meia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Décima primeira carreira do ponto, todos os pontos da agulha em ponto meia. Eu fiz até a carreira número 12 e nós vamos repetir a partir da carreira número 9 e fazer da carreira 9, a carreira número 12, por 9 vezes no total. Nós fizemos uma vez da carreira 9 a carreira 12. Eu vou repetir mais uma vez pra vocês entenderem bem. A nona carreira então, eu pulo o primeiro ponto sem fazer. O próximo ponto na agulha, eu vou virar, passei pra agulha direita, virei o ponto e vou fazer dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Faço um ponto meia, uma laçada, um meia, uma nova laçada, um ponto meia e um mate duplo. Pulo um ponto sem fazer pra agulha direita, faço dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto. Pego o ponto que pulei sem fazer e passo por cima dos dois pontos juntos que fiz. Faço um ponto meia, uma laçada, um meia, uma nova laçada, um novo ponto meia. Agora, vou fazer novamente um mate duplo, pulo um ponto de agulha sem fazer, faço dois pontos juntos em meia, pego o ponto que saltei sem fazer e passo por cima dos dois pontos que fiz junto. Faço um ponto meia, faço um ponto meia, uma laçada, um meia, uma nova laçada, um novo ponto meia. Vou fazer um novo mate duplo, pulo um ponto sem fazer, faço dois pontos juntos em meia, pego o ponto que saltei e derrubo sobre os dois pontos que fiz junto. Faço um ponto meia, uma laçada, um meia, nova laçada, novo ponto meia, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto. E o último ponto, um ponto meia. Eu vou fazer agora a carreira número 10, que é o avesso, a 11, que é a carreira em ponto meia, e a 12, que é o avesso. Terminei de fazer até a carreira número 12 novamente. Da carreira 9 à carreira número 12, eu fiz por duas vezes. Nós vamos repetir mais sete vezes. São nove repetições no total, da carreira número 9 à carreira número 12. Eu fiz nove sequências da carreira número 9 à carreira número 12. Vou fazer agora, duas carreiras em ponto tricô. Uma carreira no direito, e uma carreira no avesso, todas em tricô com os pontos de borda. Aqui vocês já estão vendo esse cordão em tricô, que são as duas últimas carreiras que fiz. Uma no direito, e uma no avesso, em ponto tricô. E vou arrematar, em ponto tricô, do lado direito, faço o primeiro ponto, em ponto tricô. Volto com ele pra agulha, pego juntamente com o próximo, e faço dois pontos juntos. Volto novamente pra agulha, pego com o próximo, faço dois pontos juntos. E assim, eu vou até o final da carreira. Quando restar apenas um ponto, eu passo a ponta do fio por ele, e puxo, pra arrematar. Aqui está a nossa amostra. Se era só a amostra que vocês vão fazer, esse é o resultado. Essa primeira carreira, aqui, de buracos, é onde vamos colocar um cordão. Eu vou colocar aqui, um cordão feito com as próprias mãos. Vocês podem fazer com agulha de crochê, se quiserem. Eu vou usar dois fios. Um fio de dentro, e um fio de fora. Do próprio novelo. Eu sempre costumo usar a ponta de dentro do novelo. Aqui, eu vou usar também a de fora, pra poder fazer esse pequeno cordão. Esse cordãozinho que fizemos aqui. Pra que ele fique mais grossinho assim, eu vou usar dois fios. Assim. Vou deixar uma pontinha. Faço a laçadinha mágica. E vou pegando o fio, e puxando, não precisa ser muito aqui. Ó. Fazendo esse movimento. Passo os dedos por dentro, pego o fio lá, passo por dentro, ó. Sempre assim, ó. Vou fazer devagar, sem falar, pra vocês verem. Aqui vocês vão fazendo, pelo comprimento que quiserem. Esse é o nosso cordãozinho aqui. Ele tem aproximadamente 70 centímetros. Nas pontas, eu coloquei algumas pedrinhas. Vocês vão escolher, de acordo com o gosto de vocês. Pode ser pérola. Pode ser somente nós. E aqui na ponta, a gente dá um nó, pra que não saia pedrinha. Tem que ser algo bem resistente, porque é uma peça pra neném. Quanto à costura, Para costurar, eu viro do lado direito. E vou costurar, passando a agulha, Dentro dos pontos que fiz de borda. Eu desço por um ponto, E saio pelo outro. E vou fazer assim, Do outro lado também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não vou costurar muito. Vou prender com o primeiro ponto, Do outro lado. Volto de onde saiu o fio. E fecho aqui em cima. E pelo ponto da borda, Eu desço por um ponto, E saio pelo outro. Pego de um lado. E vou fazer isso do outro lado também. Desço por um, E saio pelo outro. Nós vamos fechando assim, Todos os pontos da lateral. Pelo ponto que tenho na borda. Que fiz aquele ponto em meia. Não tem segredo. Vocês podem costurar da forma como quiserem. Se fizeram com a agulha circular, Nesse momento, Não vão ter que fazer nada. Ok? E assim vai ficar a nossa costurinha. A saia de comprimento, Ela ficou com 16 cm. Se vocês quiserem mais comprida, Vão fazendo mais sequências, Da carreira número 9, A carreira número 12, Pela quantidade que quiserem. Essa é a nossa sainha pronta. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Se gostaram, Não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, Se inscreve no canal, Clique no sininho, Para receber notificações. Eu agradeço muito, Vocês terem assistido comigo até aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto